Vou tomar uma dinha antes Meu Deus, meu Deus, eu vou olhar todo meu computador e minha cama Olá, bonitas e bonitas, turma com vocês No vídeo de hoje é um dos vídeos mais esperados por mim Neste canal Eu vou tirar o meu aparelho Como vocês viram aqui Hoje é dia 19 de março, sexta-feira E eu tô, agora são 15 para as 8 da manhã Eu tô acordada desde as 6 e 20 Porque eu tô com otite externa E eu sinto muita dor A minha vida é gigantesca Mas E aí eu tenho que ir tomando muito remédio, tomando vários remédios Mas, tudo bem, acontece Eu já, eu tô surda desse ouvido aqui Eu tô falando, eu não consigo escutar Só de fato Tá tudo bem, vai passar, tô me medicando E é isso Bom, agora eu vou fazer uma chapinha no meu cabelo Porque Eu tô com o meu cabelo molhado Eu tô com otite, eu tô com o meu cabelo molhado Ok ou não E depois O meu, a minha consulta é às 10 e meia Minha consulta não Minha é a minha retirada do aparelho E é lá no centro Eu moro na zona sul Então a gente tem que ter uma viagem E é isso Eu vou pular, tomando violeta Lookinho de hoje By Zemelek Bans Old School E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês A coisa mais importante Se vocês forem na dentista Escova o dente Sério, nunca esqueçam disso É uma escova toda errada Tadinha Gente, vou fazer uma enquete aqui com vocês Sobre escovar os dentes Vocês são do time Que lava a escova antes de botar a pasta Ou eu lavo a escova com a pasta Eu lavo a escova com a pasta Ou vocês lavam antes e depois Eu lavo só depois E outra coisa Vocês sujam a boca Quando vocês escovam o dente Porque eu não consigo ficar com a pasta dentro da boca Minha boca toda fica suja E eu tava vendo Big Brother O que ele escova tipo Lá dentro E a boca dele fica limpíssima Eu não consigo O que vocês fazem E outra coisa Depois que vocês escovem o dente Vocês secam a escova Ou vocês colocam lá na janela Porque eu não consigo Tipo, eu tenho que secar a escova Eu acho que nojento Que deixar a escova molhada Tipo O que vocês fazem Conta pra mim No comentário, né? Bom, gente Tô pronta pra isso Tô muito ansiosa Enquanto eu espero Minha mãe tende a se arrumar Que ela vai me levar Eu vou contar pra vocês Minha história Com o aparelho Minha história ortodôntica Tá certo? Ortodôntica, né? Bom Eu botei o aparelho em 2013 Sim, há 8 anos atrás Mas Muita gente me conheceu Quando eu não usava o aparelho Como assim? Eu tirei o aparelho Em 2016 Alguma coisa assim É, na minha formatura Do ano Eu já tava sem o aparelho E eu fiquei até o meio de 2018 Logo Tipo, até junho Julho ali Julho Porque foi logo que eu voltei Do intercâmbio Que eu botei de novo Eu fiquei até julho De 2018 Sem aparelho Só com aquele aparelho móvel E a contenção de baixo De cima e de baixo E em 2018 Eu voltei a usar o aparelho Porque Eu não tava usando muito o móvel E o meu dente voltou E eu estraguei todo o meu tratamento E aí eu tava insatisfeita Com meus dentes E eu acreditava Que eu ia ficar tipo Um ano no máximo E aí eu fiquei 3 anos Eu desde 2018 Com o aparelho 3 anos agora, né? 2 anos e meio E agora Chegou o dia de eu tirar Finalmente E é isso Eu espero nunca mais voltar A usar o aparelho Porque é uma coisa Que eu detesto E eu tô há muito tempo E é isso, gente Minha família tem essa história Com o caso Minha família e minha irmã Minha irmã usou o aparelho Por 11 anos E eu por 7 7 contando com o móvel Tipo, que eu fiquei 2 anos sem Mas É isso Agora eu vou lá Tirar o orelho Olha o meu look Que eu tô com a títica Dá pra ver que tá vermelho, né? Tô tomando uma Cesta de remédios E é isso, gente Só uma informação desnecessária Opa, eu derrubei o quarto Uma informação desnecessária no vídeo É isso Agora Vamos ativar o orelho Tá gravando aquela contagem Do atleta de um vizinho Tá gravando aquela contagem No final do vídeo Eu vou dar pra vocês Como é que ficou o meu negócio Tá? É isso Beijo Até mais tarde Nem moto Não pode Resolviu, né? Estamos indo agora Falta pouco Quanto tempo, mãe? 15 minutos É Primeiro eu vou Eu tenho dois horários 10 e 10 e meia 10 horas eu vou tirar E fazer a limpeza E 10 e meia Eu vou botar com o tempo E depois eu já volto Lindo maravilhoso Sem a orelha Eu decorei assim Vocês vão ver O que eu sei Cheguei aqui Vamos lá Eu tô ansiosa Bom, gente Cheguei aqui Tô no banheiro Porque eu tava gravando No TikTok E aí eu quis gravar No banheiro E já tô indo lá Os meus momentos Vamos Já tô aqui Vamos lá Já tirei Vou mostrar pra vocês Na caixinha Pera Deu meu móvel Eu poderia ter que usar Tira Pera aí Já mostro pra vocês Um Dois Não vou mostrar não Vou mostrar só Quando chegar em casa Ui, que suspense Preparados pra ver Nós, a Bela O meu irmão Já achou muito estranho Porque ele disse que é muito estranho Me ver assim A Glória adorou A minha mãe também E a Renata também Então Meu Deus, já mostrei Então foi aprovado Então foi aprovado Vamos lá Três Dois Gente, eu tô muito feliz Que eu tirei No caso eu tô com a contenção de cima É a de baixo Mas eu Só de não estar com o aparelho fixo Eu fico muito feliz Esse dá pra tirar Né Cadê uma chapa Ai, ai No caso Meu dedo Eles me voem um pouco Pra frente Assim Ainda tem muito o que fazer E é isso Muito complexo O que vocês acharam Bom Peraí Ah, vou mostrar pra vocês A caixinha do meu aparelho Porque eu preciso que esse vídeo Tenha Seja, né É Como é que fala É Suficientemente grande Não grande Mas que tem alguns minutos Então vou mostrar Um unboxing Minha roxinha rosa Da última vez Ela era verde E é isso Só queria mostrar na caixinha Mas tô cheia de resina No nariz Por tudo E deixa eu contar pra vocês Peraí Vou até Vou até mudar de ângulo Aqui pra gente conversar Contar pra vocês Que a moça Que veio tirar meu aparelho No caso Eu tenho meu doutor Mas tinha a moça Da limpeza E aí Ela ia retirar o aparelho E fazer a limpeza Então, né Era uma menina Assim Daí a gente começou a conversar Ela falou Que não entendia Que eu falei Que eu usei sete anos de aparelho Então Ah, eu te entendo Eu usei dez Aí eu Ah, né Foi muito querida Mas ela foi tirar meu aparelho Ela quase arrancou meu dente fora E aí tá, né Ela deve ser nova e tal Vamos 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 esquecer Na hora da limpeza também Foi bem chato Mas limpeza já é chato Só que quando eu fui Pra hora do dentista A assistente do meu dentista Teve que limpar O meu dente Tudo de novo Porque a menina Deixou tudo ali Tipo, a resina Ficou toda no meu dente E aí ela teve que limpar Tudo de novo Então eu tive duas limpezas E é isso Essa é a história Da menina que não limpou Meu dente certo E eu tive que limpar duas vezes Com aquele barulho insuportável Eu com uma dor de ouvido Insuportável Olha, tem muito Tá na minha orelha Mas deu tudo certo E essa é a nossa bela É E olha O meu coisa é azul Vocês não conseguem ver Um reflexo azul, né Porque o meu irmão não viu Porque ano passado Ano passado não 2018 ele era Totalmente transparente E ficou bem amarelo Só que ele é bem pra cima, né Da última vez ele era Mais cima e abaixo Assim, ó Assim Bom que parece que Eu não tô usando nada Ai, eu adorei Agora eu vou me maquiar Pra ficar bonitinha E finalizar o vídeo Pra vocês Falando em finalizar vídeo Eu vou deixar Falando em finalizar vídeo Nada, né Que não tem nada a ver Com o que eu vou falar Mas eu tenho vários Dois vídeos de aparelho Aqui no canal Eu vou deixar aqui pra vocês Caso vocês queiram ver São vídeos muito antigos Tá É um vídeo de 2014 Que é um vídeo De eu falando Sobre o meu aparelho 2015 E depois É um vídeo Em 2018 Falando porque Eu voltei a usar o aparelho Mas se alguém quiser assistir Tá lá, tá É nóis Quem é essa gringa? Gente, me arrumei, tá E é isso Eu me arrumei É que eu gravei Uns videozinhos De transição Que eu queria fazer Pra postar No Insta E postar Na rede social Vizinha Que eu não posso Falar o nome Eu acho Enfim É isso, gente Eu amei Vocês gostaram Da Nova Isabela? Ai, eu vou deixar Pra vocês aqui No final do vídeo As minhas transições Que eu fiz Que foi a contagem E uma transiçãozinha E é isso Gente, eu tô muito feliz Sério Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É isso Obrigada por me acompanhar Em mais uma mudança Na minha vida E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar um like pra mim Se tu gosta de vlogs Se tu gostou do meu resultado Se tu não gostou Também curte aí E é isso Sigam eu nas redes sociais Sigam eu Me sigam nas redes sociais Um beijo E tchau Agora é só sorrisos Por aqui, danados Vou colocar essa legenda No meu Insta E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau